E fala aí pessoal, tudo certo, tudo suave, com muito tranquilo E no vídeo de hoje que pessoal, eu vou iniciar uma série aí de rumo ao estrelato aqui no PES 2017 De PSPP aqui no Android, beleza pessoal? Se você quiser que eu continue essa série pessoal, deixa bastante like aí Se tiver 15 likes nesse vídeo aqui pessoal, eu vou ver que você está curtindo a série E se você quiser que eu continue, beleza? Então vamos continuar, vamos começar aqui, vamos dar um novo Vamos colocar aqui América, Brasil, vamos começar aqui na Premier League, beleza pessoal? Não vou começar aqui no Brasileirão, porque no decorrer da carreira Nós podemos aí vir jogar no time aqui do Brasil, beleza? Então vamos colocar central avante, segundo atacante, ponta, beleza? Então aqui pessoal, vamos... Aqui nessa parte pessoal, eu vou aqui criar meu jogador Assim que eu criar, eu já volto, beleza? Então aí pessoal, assim ficou o nosso jogador, beleza? Com aquele bigodinho ali, ó, traiçoeiro, tá ligado? Então pessoal, vamos colocar ok aqui e vamos colocar ok aqui, beleza? Aqui nessa habilidade pessoal, eu vou colocar equilíbrio, resistência Resistência não, beleza? Velocidade máxima aqui, ó Aceleração, beleza? E aqui embaixo eu vou colocar chute preciso E chute força, beleza? Ela tem mais um, não vou colocar o que? Deixa eu ver Equilíbrio, é, equilíbrio, vai Então vai equilíbrio aqui E aqui pessoal, eu vou colocar chute de longe, beleza? Colocar chute de longe aqui Aqui vai esse mesmo Aqui vai esse tipo mesmo, beleza? Então vamos começar aí nossa carreira pessoal Vamos colocar crack aqui Vamos deixar 5 minutos Câmera especial, somente isso mesmo Aqui, pronto Então é isso pessoal, lembrando novamente aí Se vocês quiserem que eu continue essa série aqui pessoal Vocês deixam aí o comentário E dá muito like aí, beleza? Lembrando que batendo 15 likes aqui pessoal Já tem outro episódio aí, beleza? Aqui tem, vamos lá iniciar a partida então pessoal Lembrando pessoal que aqui Vou dar uns cortes aqui também E vou só colocar os melhores momentos aí, beleza? Pra o vídeo ficar mais legal aí E não ficar muito longo Beleza? Aí no decorrer da série aí Eu vou fazer um vídeo mais longo aí Decorrer, no decorrer, beleza? Então vamos iniciar aqui o pontapé Iniciar daqui, vamos dar um toque Vocês podem ver pessoal Cara, só relou de nós Nós já caiu quase Então vamos aqui ó Vamos tentar marcar um gol Aê, gol Caramba pessoal É gol aqui ó No começo do jogo aí praticamente pessoal Rolou a bola e já foi gol Aí do Camisa 9, beleza? Então vamos dar um start aqui Vamos dar um start Não vamos ver muito aqui No decorrer aqui ó Eu já sei aqui a jogadinha do PES Sempre assim ó Ah, não foi Então é isso pessoal Eu vou dando uns cortes aqui Quando tiver uma oportunidade boa aqui Aqui ó, vai, vai, vai Sorte que eu sou lento ainda mano É se não eu pegava essa bola Então É isso pessoal Ó os caras aí no ataque pessoal Impedimento marcado né Deu impedida aí Então vamos esperar aqui pessoal Receber a bola né Nesse 13 minutos aqui Eu só consegui dar O passe do pontapé ali pelo menos né Pelo que eu lembro Não foi pra mim então Certo Aí o lançamento E profundidade Ó sozinho A zaga tirou Que zaga boa né Pelo menos eu tô gostando da zaga Consegui tirar aqui E escanteio dos caras aí Beleza Escanteio dos caras Olha o cruzamento Olha o cruzamento Bateu Cabeciou na verdade né Pra fora Recebi a bola aqui ó Vai 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 Pegou Aê Vamos cortar aqui pro meio ó Chutou Olha o gol Ah goleiro mano Ele encaixou Mas tá bom Vamos tentar sim né pessoal Lembrando que eu coloquei lá Chute de longe Porque é muito bom Chute de longe Aqui no começo pessoal Se você quiser começar A arrumar estrelata aí ó É muito bom Chute de longe Beleza Toca em mim isso Tocou Nossa Toquei errado Toca em mim Ufa mano Nem foi pra mim esse toque hein mano Nem foi Vamos esperar a bola aqui Olha os caras no ataque aí ó Sozinho Chutou pro gol Goleiro Rebote Goleiro de novo Nossa Não acredito mano Não acredito Que defesaça desse goleiro Duas vezes seguido ainda mano Inacreditável Toca aqui nele Já sai correndo Vai Aqui ó Eu Joga em mim Joga em mim Caralho Ah joga em mim mano Eu acho que tá ali sozinho Só acho que a cabeça Quase saiu o gol ainda né pessoal Então Então aí pessoal Fim do primeiro tempo aí ó Fim do primeiro tempo 1x0 aí pra nós Beleza Então vamos iniciar O segundo tempo aqui Sem mais enrolação Vamos iniciar aqui Tá pegar bola? Pegamos Chutaram aqui mesmo? Ah Chute fraco desse Lembra pessoal que não tem como correr aqui mano Porque ainda não tem muito corpo Não tem muita velocidade Então Por isso que é bom o chute assim no começo Beleza? Pelo menos nós dê um chute no gol aí Já dá pra impressionar alguém Vamos pedir a bola aqui ó Vai Toma de volta De novo Isso Chuta Chuta Nossa que chute feio mano Chute horrível Pega a bola aí mano Olha o contra-ataque dos caras aí ó Sozinho mano Aí ó Aê caralho Iiii Takuzão Aê Isso mesmo zagueiro Sem brincadeiras Ó os caras no ataque aqui ó Ó Pega a bola Toca ali ó Tocando Nossa senhora Que falta hein mano aí Nossa Juiz não deu Deu vantagem E os caras perdeu a bola Cê é louco Olha Olha eu peguei a bola aqui ó Vai Chuta pro gol Nossa Chute horrível mano Horrível Cê é louco mano Olha que boa bola Aqui em profundidade sozinho Vai empatar o jogo Pra fora Inacreditável Pra fora Por que eu não tenho essa oportunidade Né mano Nunca tenho mano Então aqui pessoal Já teve a terceira substituição Aqui no nosso time Beleza Então Lembrando que ele não vai sair Toca no mim Toca certo mano Pega a bola aí Vai Pega a bola Aê Roubou Vai Ah mano Quase Quase Lembrando que o meu carinha tá muito lento Pessoal Por isso mano Vai aqui ó Nesse carinha é isso Pega a bola Então pessoal Acabou o jogo aí né mano Infelizmente Não consegui fazer nada Deu um chute horrível aí no gol Beleza Mas mano No decorrer da carreira aí Dos episódios mano Nós vai aí Estrelando Beleza Então vamos ver aqui pessoal Quais os times aí Que deu Alguma proposta Por nós Beleza Foram recebida A oferta De três clubes Beleza Aqui tem um Mano Pra nós começar Tá bom Vamos ver o rank Vamos começar Nesse daqui Beleza Nesse primeiro aqui Então mano Sem mais violação Vou começar aqui Então é isso pessoal Eu espero que tenham gostado do vídeo Gostou Deixa o like Lembrando que Se tiver 15 likes aqui Já vai ter Outros episódios aí Beleza Então é nóis pessoal Eu espero que tenham gostado do vídeo Gostou Deixa o like Se inscreva no canal Se não for inscrito É nóis Até o próximo vídeo Fui